A ex-deputada federal Joênia Wapichana tomou posse hoje como presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Aos 49 anos, a advogada é a primeira mulher indígena na presidência da FUNAI. A cerimônia ocorreu no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília e contou com a presença das ministras Sônia Guajajara e Marina Silva, além do líder, o cacique Raoni. Joênia Wapichana assume o comando em meio à crise humanitária do povo Yanomami. Nós temos uma crise emergencial lá na Yanomami e às vezes a gente pensa, nossa, se tivesse há alguns anos atrás FUNAI feito seu trabalho, talvez a situação fosse outra. Ela assinou documentos para a criação de grupos de trabalho que farão o reconhecimento de terras indígenas, o primeiro passo no processo de demarcação. A conversa vai ter que respeitar os povos indígenas, ouvindo direito de consulta, demarcação, proteção e não ao marco temporal.